Fala Simers, da cá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry com a nossa amarelinha que está gravidinha, maravilhosa, linda, porém triste. Ela está feliz agora porque ela já aceitou a perda do pai, porém ela está com uma tristeza profunda porque não conseguiu contar a ele que estava grávida. A gente tentou, ela tentou, mas não tivemos tempo. Ela preparou uma festinha bem básica, não é nem festa, uma reunião com os amigos para poder anunciar a gravidez e isso vai acontecer daqui a uma hora. E aqui no nosso mausoléu, eles vieram trazer as urnas da Michelle e do Aidan. Aqui, como vocês já sabem, é a nossa Elf e o Martin e aqui é o nosso Aidan e a Michelle. E esse mausoléu vai ser realmente o mausoléu da família Burkett e é triste porque a nossa menina já é adulta e eu espero que ela viva bastante e acompanhe bem o crescimento desse bebezinho que está aqui, ó, no forninho e eu espero que seja somente um bebezinho. E o que me preocupa em relação a essa gravidez é que o Aidan, bonitão, ele é um sim infantil. Simz infantis tem mais possibilidade de ter gêmeos. Isso é preocupante. O dia hoje por aqui está congelante numa nevasca, mas a gente precisava vir no mausoléu da família aqui nesse cemitério para poder colocar a urna do Aidan e também da Michelle. É triste, porém necessário. E agora a gente se encontra já na casa da mãozinha para poder anunciar essa gravidez maravilhosa que demorou para acontecer, mas aconteceu. Chegamos em casa e, gente, o tempo aqui está muito feio. Nossa mãozinha está depressiva e a primeira pessoa que ela vai contar sobre a gravidez é para o tio dela que está triste porque perdeu a irmã. Gente do céu, o dia hoje está muito feio. Bora anunciar a gravidez para ele porque ela precisa pelo menos avisar a três pessoas sobre isso. O Tiago está aqui. A gente nunca mais parou para conversar com o Tiago, na verdade, com ninguém porque é muita coisa para fazer. Bora anunciar a gravidez para ele. E tadinho, gente, ele está triste. Ele está depressivo igual a Moon, só que a Moon nada supera porque ela perdeu a mãe e o pai. Toda vez que a gente chama esse povo aqui para casa, eles vêm mexer no observatório e na nossa mesinha de mecânica. Olivia maravilhosa está aqui, cheia do frio. Vamos contar sobre a gravidez para ela também, anunciar a gravidez. A Ian está vendo televisão. Gente, ele é muito amigo desse lindo e maravilhoso do Trevor. Toda vez eles estão juntos. Vamos celebrar o casamento com o Trevor. E a Moonzinha vai vir no Trevor também, anunciar a gravidez. Nossa Moonzinha está indo contar para o Trevor. E essa barriguinha eu não me aguento, gente. É a coisa mais bonita do mundo. Que pena que o dia realmente está muito triste. Porque olha isso aqui. Está muito feio o tempo, muito frio. Ela acabou de sair do cemitério. Tudo muito triste. Como ficar feliz tendo um bebezinho? Está meio difícil, meio complicado. Eu não mostrei para vocês, mas esse bebezinho aqui conseguiu tomar um banho, tá? Eu precisei colocar a banheira dele aqui realmente fora de casa para poder dar banho nessa criança. E eu vou pedir para o Ayan chamar esse povo para comer. A gente tem comida e é bom sempre ter uma comidinha para quando a gente receber visita. E olha isso aqui, gente. Eu amo esses dois. Moonzinha maravilhosa. Eu já penso nesse bebezinho que está para nascer. Logo, logo a gente vai descobrir o sexo do bebê. Vou aqui, ó, colocar o bolo. E vou chamar o Ayan para poder chamar todo mundo para a refeição. E o nosso Space, ele está tenso. Será que é porque ele nunca viu ninguém? Talvez seja. E a Moonzinha está muito feliz. Olha isso, agora já foi. É bom finalmente poder contar a todos. Ela estava ansiosa por isso. Moonzinha acabou de contar para o Ayan que está grávida. E ela está muito feliz de compartilhar com todo mundo. Ela queria muito o apoio da mãe dela nessa hora. Porque a mãe dela teve ela muito novinha, né, gente? Michelle teve Moonzinha quando estava na adolescência. Então, uma experiência a Michelle já tinha. E ela queria essa experiência. Por mais que a Moonzinha seja adulta, ela não tem experiência com criança, em cuidar de ninguém. Ela não teve irmãos nem nada. Vamos aqui no Tiago. Ele está triste. Nem dá para falar nada com o Tiago. Bora compartilhar fotos. Moonzinha pelo menos está animada com essa reunião dos amigos. O que é ótimo. A Ayan precisa comer? A Anta Paquerador precisa fazer um Pipes. Sobre a casinha da Moon, quando ela chegar no sexto mês de gravidez, que vai ser logo, eles vão começar a fazer obra. Eles estão juntando dinheiro. Eles vão juntar dinheiro que eles vão ganhar no museu para também reformar essa casa inteira. Vocês podem ir se despedindo dessa casa porque não vai ser mais a cabana de Moon, não. Vai ter que ser a casa para poder ter um lar de uma família realmente. Porque não tem como ter uma família, um quarto para um bebê aqui. Aí eu vou fazer o quê? Ah, está consertando as coisas. Maravilhoso. Aproveitando que a Olivia está aqui, pertinho da nossa Moon, vou perguntar para ela se ela está casada, se ela está solteira, porque a gente não sabe da vida da Olivia. Vamos ver como ela está. Ela é solteira. E como eu falei para vocês, o Ryzen e o Trevo já são casados. E o Trevo já tem um menininho, que já é um bebê. Então as coisas voam por aqui realmente. Ayan querido, você precisa fazer alguma coisa do trabalho? Ele precisava se exercitar e subir para o nível 5 na habilidade de lógica. Vou pedir para ele jogar com a pessoa que ele mais tem amizade, que é o Trevo. Ele realmente gosta do Trevo. Se a pessoa não gostar do Trevo, a pessoa não é normal. E a mãozinha está muito bonitinha. Eu estou apaixonada nessa barriguinha. Quando será que termina o inverno por aqui? Faltam 7 dias ainda para terminar o inverno. Então temos muito tempo pela frente. E resumindo, o nosso bebê ou a nossa bebê ou os bebês vão nascer no inverno, no frio. E tomara que não seja em dias cinzentos. Vou pedir para a nossa Moon tomar água. O Tiago acabou de entrar aqui. Ela está ficando enjoada, porém está animada. Isso que importa. Olha isso, gente. O Trevo e o Ayan estão jogando. Devon e Ryzen assistindo e torcendo. Meu Deus do céu. Vou pedir para a nossa Moon assistir um filme com esse povo que sobrou aqui. Olivia, Benny e o Tiago. Enquanto o restante está prestando atenção no xadrez. E olha quem está aqui no sofazinho bonitinho. Meu Deus. Nosso Space lindo. E ele está assustado com alguma coisa porque as orelhas estão ficando em pé. É o amorzinho da minha vida. Ninguém está assistindo o filme. Só a Moon. E só foi eu falar na Moon que ela está usando o tablet que o pai dela deu para ela. E olha a capinha do tablet. Eu sei que eu já mostrei ele há muito tempo atrás. Mas olha que perfeição é essa capa. O Ayan escolheu realmente muito bem para a filha. Ele amava essa menininha aqui. Na verdade, a gente também amava o Ayan, né? O Ayan veio cochilar. Bateu o sono. Ele não pensou duas vezes. Preferiu vir dormir. Moonzinha pelo menos está feliz. Já contou para todo mundo que está grávida. Todo mundo ficou feliz. E isso que importa. Ela tem esses amigos com quem sempre pode contar. E a nossa festinha para anunciar a gravidez está chegando ao fim. E a Moonzinha fez tudo o que precisava fazer. E ela está com fome. Ela não para de sentir fome. Eu estou ficando preocupada. Vamos pegar sobras. E eu vou pedir para ela fazer um Pipes. E depois ela vai vir aqui descartar esse trabalho. E vamos tentar subir de nível. Porque a gente precisa para chegar ao nível máximo na habilidade de mecânica. E a Moonzinha está sentindo muito interesse. De procurar por lugares aqui no bairro dela. Em outros bairros. Lugares que as pessoas dizem ter visto OVNIs. Ter visto coisas diferentes. Coisas de outro mundo. Ela está tentando investigar essas coisas. Essas histórias. Que talvez sejam fatos. E não histórias. E as pessoas foram embora. Desaparecendo por aqui. Que coisa bizarra. Nem para sair pela porta. Que esquisito. Só sobrou Olivia e o Trevor. Que já estão indo embora. E a Moonzinha tem mania de largar esse tablet no chão. Quer dizer. O iPad dela no chão. Vou guardar esse bolo. E o nosso Space ama esse foguinho. Ele ama demais. E fica com esse chorinho maravilhoso dele. E o Ayan. O Ayan está horrível. Ele precisa ir no médico. Ayan querido. Acorda. Você precisa ir no médico. Vamos visitar o hospital. Sozinho. Ele precisa se tratar. Depois ele vai no banheiro. Imagina se a Moon ficar doente por causa do Ayan. Não dá não. Essa mulher toda cuidada. Ainda mais grávida. Moonzinha maravilhosa já está aqui. Empenhada em subir sua habilidade. Está super empolgada. Gostou de contar para todo mundo que está gravidinha. Está triste por causa da perda dos pais. Está sentindo que o corpo dela está horrível. Olha isso. Meu corpo está horrível. O que aconteceu com a imagem de Moon? Ela está se sentindo uma porca. E ela peidou. Corrida ao banheiro. Eita. Moonzinha está com dor de barriga. Vai fazer cocô. Moonzinha fica nervosa. O que acontece? Dá dor de barriga. Sempre foi assim. Moonzinha estava tão apertada que foi muito rápido fazer cocô. Meu Deus. E agora voltou para o seu trabalhinho. Eu espero que suba de nível logo. Porque ela está no nível 6. E ela precisa do nível 8 ou 9. Agora eu não lembro. E o Ayan continua no hospital. E tinha alguém ligando para ele. Daqui a pouco ele está em casa. Moonzinha pelo menos agora está sem medo. E ela está se sentindo bem. Está se sentindo bem. Moonzinha. Bora produzir móveis. Vamos nos empenhar, minha filha. Porque não tem outro jeito. Hoje já é sábado. Amanhã ela também está em casa. E eu acho que segunda também. Não. Segunda ela tem trabalho das 8 às 5. A gente precisa aproveitar esses dias para fazer com que a Moon consiga subir de nível. E outra coisa. A gente vai começar a obra aqui em casa. E teremos uma nova casa logo logo. Talvez para que essa obra não atrapalhe a nossa Moon. Ela viaje para algum outro lugar. E deixe uma equipe cuidando da nova casa. Que também vai ser por aqui. Vai ser nesse local maravilhoso. Porque ela ama isso. E realmente não faz sentido nenhum mudar. Porque ela ama gente. Ela quer cuidar dos filhos. Do filho e da filha dela. Aqui nesse espaço. Então está tudo certo. A Ian acabou de chegar do hospital. Está atordoado. Porque ele tomou muito remédio. Vou pedir para ele se alimentar um pouquinho. Come pipoca. Moonzinho está aqui. Empenhada em subir suas habilidades. Está tão empenhada que nem foi falar com a Ian. E eu preciso fazer com que ela aprenda mais. A habilidade de ciência aeroespacial. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso pedir para a Moon se registrar no sistema de ensino à distância. Aí ela vai poder sempre estudar essa habilidade. O que vai ser maravilhoso. Cadê? Ela pode estudar aqui agora. Ciência aeroespacial. Pronto. É isso que a nossa Moonzinha vai fazer. E ela estava limpando a casa. Mas vai estudar. Porque ela é uma menina empenhada. E está se sentindo um pouco atrasada. E o Ayan está muito triste. Porque ele está vendo a Moonzinha triste também. Mas ela está tentando ser forte. Ué, gente. Tem lixeira aqui. Deixa que eu limpo. Pronto. Olha ele subindo atrás da Moon. Meu Deus do céu. Que loucura. Moonzinha maravilhosa está aqui. Empenhada em aprender sobre ciência aeroespacial. O que é maravilhoso. E olha. Moon conseguiu sua primeira descoberta. E anotou a ideia de um conservador de momento. Que isso, gente. Mas essa não era a minha intenção. A minha intenção é só fazer essa menina subir na habilidade ciência aeroespacial. Que já está no 8. Falta pouco para ela terminar o foguete. E logo, logo a Moonzinha já entra no seu segundo trimestre. Eu não estou preparada para ver o barrigão dessa maravilhosa. Mas eu estou muito ansiosa. E caramba. Como eu queria que o Aidan visse essa menina. Tadinho. Ayan está chorando. Meu Deus. Ele está de luto porque perdeu um amigo. Sim. O Aidan era amigo do Ayan. Ayan está recuperado da gripe que ele teve. E a nossa Moonzinha acabou de pensar na mãe. Que tristeza. Como ela queria compartilhar esse momento com a mãe, não é mesmo? Como a nossa Moonz está com fome, eu vou pedir para ela vir aqui comer alguma coisa. Ela ia dormir, mas não vai. Precisa se alimentar bem. Vem comer um peixinho. E eu vou pedir para ela também tomar o suco que tem aqui. Suco de laranja. Pronto. E depois ela vai conversar com o nosso Space. Vamos contar a história para ele da infância que ela teve. E sempre que ela tiver um tempinho agora, ela sempre vai estudar online a habilidade de ciência aeroespacial. Enquanto ela não chega no nível 9 que ela precisa. E depois ela vai precisar realmente do nível 10. Logo, logo a gente já chega. E eu acho que eu vou colocar ela para fazer curso online sobre mecânica. Porque isso facilita a nossa vida. E a vida já é muito complicada para a gente não facilitar ela, não é mesmo? E ela está tão bonitinha no dia de hoje com esse cachecol lindo, grandão, enorme. Com essa botinha. E eu amo esse Space maravilhoso. Ela está super concentrada. Gostou de ter tido aquela ideia de conservador de momento. Mas sobre conservador de momento, Ela tem aqui, ó, o que ela ganhou da Elf. Na primeira vez que ela foi na casa da Elf, ela gostou muito disso daqui. E a Elf foi e deu a ela. Mãozinha precisa esvaziar esse treco. Porque está fedido. Vou pedir para a Moon colocar o nosso Space para deitar. Porque ele nunca vem dormir. E agora ela precisa vir no banheiro. E está com fome ainda. Gente, ela não comeu o peixe, não? Não comeu. Só bebeu o suco. Depois que ela for no banheiro, ela vai comer e depois dormir. E amanhã, sim, amanhã, a gente já vai saber o sexo do bebê. Vocês acham que vai ser menino, menina, gêmeos ou trigêmeos? Pelo amor de Deus. Somente um bebê. E eu acho que a Mãozinha tem cara de mãe de menina. Pelo menos eu vou torcer por menina. Mas eu não manipulo a gravidez nos meus sims. Eu vou encerrando por aqui. Porque o dia da Moon foi meio triste. Porém, ela conseguiu ficar feliz contando da gravidez para os amigos. E ela queria muito ter um bebê. E mesmo estando feliz, ela sente que está meio que perdendo tempo. Ela está achando que o tempo está passando rápido demais. E talvez ela tenha que curtir muito pouco esse bebezinho. E também a Mãozinha está preocupada em ser uma ótima astronauta. E falta muito para a nossa Mãozinha se tornar astronauta de verdade. Então ela está preocupada com tudo isso. E ela se sente meio perdida. Mesmo que o Ayan apoie ela em tudo praticamente. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Ai meu Deus. Essa barriga. Coisa linda. Eu espero muito que você tenha gostado. Clica nesse gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se não for inscrito, se inscreve. Um beijo. Até a próxima aí. Bye bye. Tchau.